Fala moçada, tudo beleza? Estamos saindo aí para dar uma volta, aproveitando que a chuva parou, vamos até a, saindo de Itaúna aqui sentido a Fernão Dias, 30 quilômetros chegamos na lanchonete do Seu Adão. Galera, está tudo desportivo lá no posto, esse cara que come o asfalto mesmo. Então nós vamos num ritmo aqui mais moderado, estamos saindo aqui, nós com a BMW S1000XR. Junto com a gente aqui está o Vanet com a Versys 650. Mais à frente está o Geraldo com a esposa numa Versys 1000 e o Silvestre com a esposa numa R1200GS. Então nós vamos lá. E aí pessoal, aqui é a lanchonete do Seu Adão. Chegamos cedo, mas está chegando aí? Olha a galera chegando aí. Olha a galera. Olha a galera. E aí pessoal, falamos para vocês aqui como é forte a concentração aqui no Seu Adão. ó, dá uma olhada a quantidade de motos, gente. Região inteira vem para cá. Cada vez mais gente saindo e vindo para cá. Não tem chovido muito hoje e o pessoal agarrou firme aqui e tem bastante gente. Não tem chovido muito hoje e o pessoal agarrou firme aqui e o pessoal agarrou firme aqui e o pessoal agarrou firme aqui e o pessoal agarrou firme aqui. Não tem chovido muito hoje e o pessoal agarrou firme aqui e o pessoal agarrou firme aqui e o pessoal agarrou firme aqui. Não tem chovido muito hoje e o pessoal agarrou firme aqui. Aí moçada Mais um rolê bacana Saiu uma galera maior aqui de Itaúna Com as esportivas Encontramos nosso amigo Fabinho aí De Itaguara Com a Tiger 800 Beleza Quer tomar uma? Alô Só Fabinho veio de Itaguara Encontramos no No seu Adão Daí ele Pra andar mais Veio até um milhão com a gente Fez a volta Agora Toca reto até a Fernão Dias de novo E vai pra Itaguara de novo Dia bacana Sol saiu Encheu de gente de moto por aí Porque todo mundo tava Parado sem conseguir sair hoje Falou Fabinho Vai com Deus Então é isso aí pessoal Não se esqueça de clicar no like aí Quem não se inscreveu ainda no nosso canal Aproveita e já se inscreve aí Pra acompanhar nossas publicações Ventura sobre duas rodas Aqui na cidade de Itaúna Região metropolitana de Belo Horizonte Minas Gerais Boa semana a todos Com muita saúde principalmente E até o próximo vídeo pessoal Valeu Boa semana a todos